De parte do Deporte 360, quero chamar a senhora Vitorina, bom dia. Antônio, quero responder. Quico, é pior que o governo não está fazendo nada para o deporte ou de mando da senhora Vitorina? Quico, há-se para o deporte de corso? Bom, no primeiro lugar, me dá lamentar profundamente que tem a percepção que o governo não está fazendo nada para o deporte. De como é que é isso? O deporte, o seu presupuesto, está mais ou menos 8 milhão. Que, mas, está impossível que o governo não está fazendo nada para o deporte. 8 milhão. O que está acontecendo, é que o governo, como sponsor, como patrocinador principal de eventos, não está fazendo cobertura como tal. Mas, não tem nada contra que tem organização particular, negocio, não está ajudando a coordenar a responsabilidade para a comunidade, não está ajudando, não está aportando o deporte. Pero, o golpe B, é que está queda como se fora, que não está carga e atividade, ou quando não está carga de deporte. Então, esse aí não está acaso. Não está vindo, por exemplo, com um t-shirt, com o logo de bairro, nunca vai ver o governo de tal coisa. Então, é hora aí, é só não que está organizando o evento, agora que não está papia, que não está agradecido, patrocinador. Então, é para cima, eu tenho com o visa, patrocinador, é patrocinador maior que o governo. Mas, esse aí não está guardando o deporte, porque o governo está querendo, que o outro não está patrocinador, 8 milhões de euros. Isso é o subsídio. O governo tem um plano de manejo para deporte, sem que um com o governo começa a implementar essa reforma? Sim, tem um plano de manejo, ele é ratificado no Conselho do Ministro Caba, que é onde ela passa, então, agora eu vou cá, com o plano de manejo, que é ratificar, eu vou seguir no seguinte passo, esse aí é a implementação. Então, a implementação, um, é o ponto na implementação, está lá, está o Instituto Nacional de Deporte. Então, essa aqui, está dentro, não sabemos se é envolvido, está sobre a obra da papia, ou vou lá, está o Instituto Nacional de Deporte. Então, o que é isso aí, está? Porque essa bomba me explica, está, me quico, e nós vamos compreender o bom dia. Nós temos que compreender o bom dia, que está em não, tudo o que trata, deporte, atividade, atividade de deporte, organização, não, que promena, é, está, me, até, com, atividade de deporte, tudo, está, vai, ó, para dentro. Então, é, da maneira, com o CEDRECO, está, quer dizer, FFDK, está, quer dizer, está, quer dizer, tudo isso, está, quer dizer, está, quer dizer, então, não, está, vai, com o mundo, tem, um, bom, não, é, também, é, uma organização novo, Tend repievarei atenção senha, o que é esse tipo, e esse tipo, é, tem, que, tem, o, é o, por 500 milham, o Colombo, ampla excitement, com o Instituto Nacional de Deporte. Ah, o, é, pergunta, está, para que eu me acolher você tal coisa? É, é, simple. Agora, nós temos que apoiar,, agora, de, esse subsídio de 8 milhão, agora, aqui, esse subsídio, é. Tá, vai, pra, ester, tem, não, e é a fundação para atender o deporte. Como o CEDRECO, a FFDK, tem um mais. Não. Então, em uma bota, cada um chega a um mês, a bota é um subsídio, em acordo com cada setem, tem um diretor. Cada setem, tem um edifício. Cada setem, tem um gasto, não. Isso não é um trape. Agora, o nosso problema aqui na Corsão, vou ver que você está com a Bíblia. Esse subsídio está sem florim, metade é sem florim. Também, na pago de personal, com cabal, com corrente, com água, com saquico, então, é que a metade, então, é que a metade, então, é que a segunda, é a segunda, é a segunda. E, então, é que a gente tem um produto mais, a pessoa, é que a gente tem um produto mais. A pessoa, é que a gente tem um projeto, que a gente tem um instituto, então, é que a gente tem um instituto, que a gente tem um diretor, que tem um overrecer, que tem um trabalho, Então, isso vai ser realizado. Pensei que você tem o Instituto Nacional de Deportes. Então, isso aqui está envolvendo. Então, quando está 1, 2, 3, está chegando a Atalanta. E o que é que nós estamos fazendo, por aí, vou pedir, vou estar sem ter em conta com o aspecto que está importante. Eu não sei se eu tenho que reagir a algo e, necessariamente, por isso, vamos tratar esse assunto cuidadosamente, tendo em conta com todos os aspectos. E o aspecto de, por exemplo, a gente que está trabalhando com a posição jurídica e com o país. Então, se você não está chegando com o PAC, e com isso, depois, não está bem cair. Vê o bom mês, o torre de força, a gente que está chegando com o caminho. Então, se existir o Instituto de Deportes, o que é grande o CSOF de toda a totalidade? Para a minha parte, o CSOF, onde é o que é com o Nantarrazi, se está para a mim, o CSOF, é o Tarea, e é o Instituto de Deportes, o Instituto de Deportes, para o CSOF, que é com o CSOF, que tem e contacto com a toda a federação, que é a federação de toda a Rámona de Deportes. Então, é hoje que, segundo eu, isso é me servirá agora um afetaling que nos põe dentro do Instituto Nacional de Deportes. Porque a miniatura e a federação não está, que não está sendo apelado, ou por exemplo, não tem que vai fazer o exame. Fico que está passando com o fundo, o pressuposto que eu sei que era destinado para deporte. Agora, o que você chama de deporte tem que vai representar a corso do exterior, tem que ir para a própria força. Bom, para o que você trata, o fundo, se você for deporte, não pode dar mais detalhes, mas para o que você trata e que está representando a corso do exterior, tem que ir para a própria força. Então, é isso aí. CSOF, via CEDRECO, CEDRECO tem um pote especial para CSOF que não está usando. Então, com CSOF, você está seca de FEDERACION NANTAS e APELACION, que não está usando para a bairro afo. Banda de ECEI, do Ministério Mês, também nós temos uma quantidade de 100 para atletas para o bairro afo, para um torneio importante. Foi de hipótese que o mês nos apaga, ultimamente, o pari-deportista em Holanda. Foi de hipótese aqui. O que é o problema? O problema é que nós temos uma FEDERACION. Então, o bloco com a FEDERACION, não, se eu me compro, não, 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 não preocupa-se com tantos anos, que eu não penso que eu tenho favoritismo na hora de bairro afo. Quando eu falo assim, por favor, tal ramo de deporte, se eu tenho anos, antes nós não. Mas eu tenho que compreender que se eu tenho uma FEDERACION, o que é que está bom é que eu tenho um manejo sobre o interesse de oito anos aqui. Eu penso que hoje eu tenho um sistema que eu tenho um depender da cabeça com grande a FEDERACION, com importante o torneio que não tem pedido para não ir. Então, eu tenho que ter uma fórmula, um verdeel-sleutel, de antemano, que eu vou discutir junto com a FEDERACION, de modo que está transparente também, com a que eu fiz na fim de ano, eu vou sacar um relato, que eu tenho que olhar para vocês e eu tenho aqui, tal, 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 que eu tenho que reivindicar para eu ver com e sem aguardar o seu trabalho. Então, para o motivo que você não tem, você está muito, por exemplo, que Joséいただ Ife tem percepções. Então, assim também, com os pontos limites certos no caminho de aires de deporte, muito bem, e hoje, com o tempo falta de treino, eu não acho permanente, o tempo só desanibe, mas assim, depois de se desanibe, um pé, mas também não tem que pensar, com as tandemas constantes, eu ainda não acho, é uma fala bem, Como você é aqui, você está falando o caminho do domingo aqui, você é um dia que você vai pedir, você tem que compreender? Então, a banda de essai, você quer o que tem. Você quer o que tem uma importante planificação. Para sobre, se a vida do setembro, você vai pedir que você vai em novembro. Você vai compreender também que isso vai ser difícil. Por exemplo, nós temos uma certa disciplina também, que, por exemplo, a federação, nós nos trazemos também com um esquema. Por exemplo, um dia a dia para amanhã botar em um saco que tem algo que está perdendo. Por exemplo, agora eu vou co-ordinar também e custa mais melhor. Por exemplo, se você não tem uma peticão, você não quer que você não tenha sentado sem. Você vai imprimir aqui a banda, ok? E agora, essa aqui está a dor, botar cabelo assim, a sua mãe, botar bem a uma, que tem visto assim, na teoria de quando essa aqui é a de 2B acaba, a minha não é a para o Babine. E agora com o Babine já está sentado a baixa, está fechando junto. O que é que acontece com o loto de deporte? Algo que vai virar realidade ou se ela para? Minha, eu sei. Segundo a minha, essa aqui é uma questão que tem um quadro de lei. Segundo a minha, essa aqui é um quadro de lei que está um corpo que está correto. Ok. E, ministra, o que você está vendo agora aqui? O que é que custa quando o mestre começar a atender minhas horas com o pacote de deporte? Bom. Siga, é trajeto de implementação do Instituto Nacional de Deporte. Então, é diferente. É uma coisa que está com o meu papi agora é um papel para o de zende com esse mestre para, onde três custa para nós para seguir monitorear, explorando a possibilidade com a afiliação da FEDERACIÓN de AFO, que é uma coisa mais importante. Um pouco mais. 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 De uma maneira que não está acessível para mais gente para participar no deporte. Agora aqui tem diferentes válidas. Tem um terreno de gente. Tem um inventário, uma lista de válidas para você. Então, você tem uma demanda de quem. Você também tem um lugar para ver a gente. O lugar de gente. Não está imaginável. Mas tem um problema. A gente tem um problema. A gente tem um lugar de governo, a gente limpa. A gente tem um caminho possível para partir de perto da Isla Penqueda. A gente tem um lugar para a gente para a gente. que não tem uma facilidade. Então, a gente tem uma luz, iluminação. Então, se um ano está atrás, agora com essa letra boa, é mais cinco horas, tem que ir a casa, seis horas, quando tem horas, é que há algo. Se é velho, está tudo. Então, é que é limitado. Mas, se tem uma iluminação, então, é uma moda pagável para sobreviver o ramo da porta ou do grupo, que está fechando na mesa ou que está na frifre e sem, então, você pode pagar. o ramo da porta. É corrente, como é que está em casa, é que não tem uma iluminação. Se você tem uma iluminação com o panel solar, é muito fácil, com um torrento para o uso e facilitar. Outra coisa também, que é importante, é a diversificação do deporte. Para sobre, há mais deporte. Não tem futebol, béisbol, básquete. Para sobre, você tem em conta, se a intenção está para a população, em geral, participar no deporte, você tem facilidade, mas você tem também o tipo de deporte que alguém pode participar. Se você tem, por exemplo, pessoas que são grandes, pessoas que são grandes, elas são grandes, elas são grandes, elas são grandes, mas você tem outra possibilidade, que elas têm essa coisa que sim, elas podem fazer. Então, eu vou falar um exemplo, que é um centro, nós temos uma oportunidade, mas nós temos que fazer, que é um centro, que nós temos um centro, que nós temos que fazer, isso é uma oportunidade, de um centro, e uma cidade, que nós temos que fazer, Ok, então o ministro de Turin também vai ter um pouco dedicado à entrevista de Minuta. Na ordem.